E aí pessoal, estamos aqui, eu e a Júlia, dona do canal, estamos aqui em Cancun, tentamos ver se achava alguma coisa aqui pra coleção, mas tá difícil, né Júlia? É, eu já achei bastante coisa, mas é cara. É, o que a gente achou, o valor não compensa, mas ó, só pra ter uma ideia, olha aqui ó, Hot Wheels, vou virar a câmera que é melhor. Olha aí, olha como é que tá, não tem nada, só tem o preço, ó, R$25,90. Esse aqui, que é com água, mas é só o carro inventado da Hot Wheels, diga Júlia. E pra quem não sabe, aqui ó, eu, no começo que não assisti Harry Potter, fiquei com medo, depois que assisti, gostei do Harry Potter. Agora, aqui ó, tudo Lego, Harry Potter. Mas você não tem paciência de montar Lego, né? Então tá aí, Lego tem um bocado de coisinha, mas realmente aqui é um negócio, preço, mesma coisa do Brasil. E não acha tanta variedade não. E aqui, por quê? Ó, tem alguns Mini Light, mas sim, carro mesmo interessante pra minha coleção. Então, não achei nada, vamos lá pra parte de Fígado, vamos lá. Então, esse aqui é o Walmart de Cancun. Tá legal, tá de promoção. Papai, olha o que eu achei. É. Tem aí, hein? Olha esse. É. Vamos ver. Não é de medo. Não é, gente? Não, tem aqui. Faz história. O rapaz de Eto, não é, Júlia? Que a gente viu agorinha. O negócio é bem grande. Aqui são bonecas. É. Vamos achar ali o Eto Filho, já a gente volta. Pronto, voltando aqui. Aqui tem mais He-Man, que tá de promoção. Era R$449,00, agora é R$314,00. Só dividir por três. Você acha o preço em reais. Então, aqui, de Eto também, ó. Muito fraquinho. Não tem muita coisa, não. E aí, Stormtroop. 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 Vamos dizer um amigo meu. Olha o papai, é cheio. Tem que ser que aí. Não assistiu. Space Jam. Olha o que tá aí, ó. Fraco. Aí, achei esses aqui. Mas eu não gosto de articular. Como eu não sei endereço de nenhuma loja de estátua aqui em Cancun. Voltar pra casa. Coleção do mesmo jeito que eu deixei. É, mas tem um Eto 1 aqui também. Meu Eto 1. Mas também é um Eto 1 mais de brinquedo. Então, é isso aí, pessoal. Ficou um vídeo rapidinho, né, Júlia? É. Só pra mostrar aqui. Colecionado aqui em Cancun. Coleção da gente vai continuar do mesmo jeito. É não? É. Quer falar alguma coisa agora? Cancun é da hora. Cancun é da hora, né? É, também na praia tá valendo a pena. É. Quando a gente chegar, o próximo vídeo deve ser o do Superman Black. Quando eu chegar já deve estar me esperando. Vamos falar, até mais. Tchauzinho. Então, tchau, galerinha. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tchau. Bom, agora a próxima febrança. Aí, ó. A mesma coisa do Walmart. No Brasil. Só que com os preços em peso. Falou. Tá te filmando. Tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau.